A altura então já vai, se aumentar mais, distribuidor, o padre Maurício já deixou prontinho, o padre Maurício já deixou a ambulância certinha, aí ele falou assim, se vocês morreram, não sei como é que vai vir o homem de bem. Asemble! Vamos lá! Bom dia! Vamos lá! Vamos lá! Réalamente. Réalamente. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí